A manhã do último sábado foi totalmente diferente das aulas de ecoterapia que os alunos do Projeto Tomaz estão acostumados a ter. Em comemoração aos dois anos de sua fundação, o projeto realizou uma confraternização com direito à presença do Papai Noel. O projeto surgiu a partir das mães que começaram a nos procurar pedindo para os filhos andarem a cavalo. E a gente não imaginava que ia por esse caminho. E aí a gente viu a necessidade de procurar saber mais da ecoterapia e aí a gente procurou os profissionais para poder atender a todas as crianças. E aí a gente viu a necessidade das famílias carentes e aí a gente montou o projeto Tomaz para poder atender essas famílias. Além do Papai Noel, os estudantes do curso de Odontologia do Unipitam deram assistência aos pais e crianças sobre higiene bucal. Hoje nós desenvolvemos duas atividades. Uma é a escovação supervisionada, em que os pais das crianças que estão matriculadas aqui na instituição aprendem mais sobre as técnicas corretas de higienização, como escovar os dentes, como passar a filha dental. E também naqueles casos pontuais a gente passa um pouco de informação, às vezes alguém da comunidade tem uma necessidade sobre alguma especialidade específica. A gente procura trazer uma maior informação nesses casos mais específicos. A ecoterapia traz vários benefícios para as crianças, sejam elas com alguma deficiência ou não. Jonathan Guimarães foi aluno do projeto e concluiu seu atendimento com uma apresentação de saxofone na confraternização. Desde pequeno eu me encontrei na Pai até 20 anos e agora eu agradeci a todos que me apoiaram, me ajudaram e agradeci mais uma oportunidade. E todo mundo que nos ajuda, que nos apoia, o meu muito obrigado, fico muito satisfeita. É emocionante a gente receber isso, mas ele agora deixa no projeto, porque já faz dois anos que ele está no projeto. O Jonathan, ele começou, ele tinha muito medo e no final ele já estava fazendo, a gente fala posição esporte, que é super difícil para as pessoas que não tem nada e ele consegue fazer perfeitamente. Ele fica em cima do cavalo, sem as mãos, consegue um equilíbrio perfeito. O desenvolvimento dele foi muito interessante, ele evoluiu muito bem. O projeto atende gratuitamente crianças carentes e especiais de toda a região do Campo das Vertentes. Agora, são 20 crianças que estão deixando o projeto agora, né? Porque nós precisamos fazer o rodízio de crianças. Agora, no total, são 70 crianças que nós já atendemos no projeto. Agora, entraram mais 20 crianças para o projeto, novas crianças. Como é que funciona esse rodízio? De dois em dois anos, a gente tem que fazer esse rodízio para que novas crianças possam ser atendidas pelo projeto, né? Porque senão, a gente não consegue fazer esse rodízio. Então, agora, mais 20 crianças, menores de 7 anos, estão entrando a partir de janeiro de 2019, estão entrando para o projeto. Em janeiro, agora, o Vitor faz um ano que ele está no projeto e os benefícios que ele teve depois que ele entrou na ecoterapia foi a coordenação do pescocinho, que ele tem o pescoço muito molinho, coordenação cervical, coordenação motora, a intelectual, né? Que ajudou ele bastante. Como que é a relação dele com os animais? Ah, ele adora. Ele adora os cavalinhos. A hora que a gente fala o nome dele, dos cavalinhos para ele em casa, ele adora. Gosta muito. Os benefícios é a coordenação motora, ficou melhor, melhorou na barba, o equilíbrio melhor, a tensão melhor. Tudo melhor, tudo. É tudo. Melhorou tudo. E como que é a relação dela com o animal em si, com o cavalo? Ela ama o cavalo. Ela ama. É a paixão dela. Quando fala que vem para o Aras, ela fica apaixonada. Apesar de toda a festa, o Projeto Tomaz necessita ainda de ajuda para manter o atendimento gratuito a crianças especiais carentes. A gente precisa ainda de ajuda financeira, de colaboradores, de apoiadores para o projeto. É um projeto que a gente ainda tem, que a gente quer crescer, que a gente quer atender a nossa lista de espera. É uma lista muito grande, tem mais de 100 crianças na fila de espera e a gente não consegue atender a população de São João do Rio e região. Então a gente pede que as pessoas se conscientizem e venham ajudar o projeto para que a gente possa ajudar nossas crianças.